Saímos de Itatiba e a Jade nos levou para o bairro da Liberdade Mais conhecido como Japão em São Paulo O primeiro lugar que a gente foi foi esse BBK que tem essas bolas que espalhem na boca Gente, a gente adorou, sério Até a bebida faz exercício e eu não Aham Depois nós fomos até a Ikezaki que era uma loja de cosméticos gigante Que viagem é essa, velho? Com a loja recheada de coisa a gente levou uma colgate E é sobre, né? Nessa loja inteira aqui uma colgate Literalmente cinco andares de coisas e elas levaram um colgate Patrocina, colgate, patrocina Agora sim viemos em uma outra loja e daí a gente comprou, né? Agora a gente tá no Sogo 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 com gê É tipo um camelô De coisa de anime Camelô de anime, tá gente? Camelô de kawaii E olha quem a gente encontrou aqui do nada Gente, olha Não sei do nada, cara Não, não ia Não responde a gente, não ia mesmo Falso Abre um button print aí na tela Ah, porque tu respondeu agora, né? Ai gente, estamos conhecendo uma lojinha muito legal Lojinha não, é um shopping Para de chamar aqui de camelô que eu vou expulsar vocês de São Paulo, cara Aqui é Sogo, tá? É uma coisa mais chique Sogo, hein? Agora a gente está em seu mercado japonês E tem muita coisa aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês E vamos gastar 50 mil reais em doces que ela nem sabe se vai gostar E quanto a Jade vai pagar pra gente? Ah, jurou Muitas coisinhas Tá animada pra provar o toro? Nossa, muito animado A Jade também tá levando E vamos, gente, ficar com a vida Vamos achar uma sorveteria pra provar a neve aqui da sorveteria Ali tá leite, ó E daí congela e vai sair Olha, gente, neve Neve de leite E tem isso, a Jade, o que é isso? Isso daqui é neve, com um leite condensado e morango Igual o nosso, gente Que fofo Muito obrigada Obrigada Choco Monster Sim, pra mim Que delícia Vamos ver, vamos ver Olha, gente, aqui tá neve É leite Nevou, nevou Nevou em São Paulo O Pablo não gostou Gostei Esse aqui é muito bom É, é... É queijão Prova o nosso, prova o nosso Hum, que delícia Chegamos em uma doceria que é em cima do restaurante que a gente tava E olha que linda a sobremesa, gente Tô passada Agora a gente vai comer duas pratinhas de bolo, gente É isso aí, porque o lançamento tá... Vê, você nem vai acertando A viagem que eu fico foi tudo de graça A gente ficou apaixonada pela gatinha do Pablo, a Mirella, ela é linda E também pelo Cadu Furão do Pablo Só que ele era bem mais, assim, agitado Vou pegar esse chinelo ceboso pra mim Fui pego roubando Socorro, sou inocente Pabllo, você perdeu a Mirella, a gente vai levar ela Agora nós estamos no parque Ibirapuera Gente, que é muito legal Então, querida, eu vou mostrar pra vocês Hoje é final de tarde, o solzinho ali E tá uma vibe bem gostosa, bem sombita Paulo Muito bonito aqui, gente Vou ouvir mais vezes Gente, olha onde a gente tá, que lindo É só isso, Deliblog Que merda Gente, se o Deliblog tá chato é porque é uma das primeiras vezes Mas, olha só, vamos contar o que a Jade contou aqui pra gente O que que eu contei? Nas águas dançantes Ai, gente, é porque aqui, às vezes, tem uma apresentação da água Aí ela liga, assim, a luz LED E fica dançando Fica à vontade Mas, ai, eu adorei esse contraste Da selva com a cidade Da selva com a cidade no fundo A gente sentou aqui no Ibirapuera e tava tudo molhado E a Laura está com a mão na toda molhada Deixa eu ver a Ibirapuera Eu fiz xixi nas calças Tu gostou do docinho japonês? Aham Tu gostou? Não sei, tô pensando ainda Não Ah, é de feijão É de feijão? É de feijão?